Anteriormente fiz um vídeo no canal comentando sobre o nosso Carcaju do Universo 616, mas e a contraparte do Universo Ultimate, saiba que ele até mesmo sobreviveu a uma bomba nuclear. Quer saber mais? Então fica comigo que eu te conto tudo e um pouco mais sobre os poderes do nosso Carcaju Salve salve Luminati na área, começando mais um quadro de poderes no canal. Para quem é novo e nunca viu o canal, o quadro serve para tentarmos catalogar os poderes dos personagens, falando dos mais diversos poderes e um pouco dos feitos deles, sendo praticamente uma humilde wikipedia em vídeo. Humilde também seria se você deixasse seu like para me apoiar a fazer mais conteúdos desse tipo e trazer mais do Universo Ultimate para o canal, então manda pros amigos ou qualquer pessoa que curta. E se não for inscrito, se inscreva! Já fez tudo isso? Então bora pro vídeo! O passado de Wolverine é um mistério até mesmo para ele. Ele é conhecido como Logan, James Howlett e Arma-X, mas talvez seu apelido mais importante talvez seja o Mutante Zero. Sem o conhecimento do mundo geral, Wolverine se tornou o primeiro Mutante depois que seu DNA foi alterado em prosentimentos experimentais de super-soldado. Os prosentimentos lhe concederam um físico sobre-humano, um olfato surpreendente, garras retráteis e um fator de cura que permite que seu corpo se recupere de qualquer lesão. Outras experiências uniram o esqueleto de Wolverine com um metal quase inquebrável, o Adamantio, e ele foi programado com um treinamento de classe mundial para se tornar uma das maiores armas do governo. No entanto, Wolverine conseguiu escapar do cartiveiro e se juntar à causa supremacista Mutante de Magneto. Eventualmente, Wolverine veio redescobrir a sua humanidade e se juntou aos rivais de Magneto. E depois, ele se apaixona pela jovem telepata Jean Grey. Embora seu relacionamento com Jean não tenha dado certo, a lealdade de Wolverine com os X-Men era inflexível e ele finalmente deu a sua vida para vingar alguma causa. O nosso Carcaju possui uma variedade de poderes, graças a ser um mutante, porém são bastante semelhantes a outro universo 616. Irei citar eles e me aprofundar em alguns ao decorrer do vídeo. E claro, a sua única fraqueza é o fato de não conseguir ficar longe de adolescentes ruivas. Entre seus poderes estão Fator de cura regenerativo Resistência a doenças Longevidade estendida Sentidos sobre-humanamente agudos Força sobre-humana Durabilidade sobre-humana Reflexo sobre-humanos Estrutura esquelética de adamantio E garras retráteis Wolverine possui os sentidos sobre-humanos agudos, que são comparáveis até mesmo a de animais. Ele é capaz de ver na escuridão com perfeita clareza, e há distâncias muito maiores que o humano comum. Seu senso de audição é igualmente aprimorado, permitindo que ele detecte sons que humanos comuns não conseguem, a uma grande distância. E um de seus feitos foi conseguir saber que o homem estava vivo, apenas cheirando seu sangue. Além disso, Logan se mostrou capaz de sentir o medo das pessoas. E também, seus sentidos são tão apurados que ele afirma saber se alguma coisa está errada, como informações incorretas ou mentiras. Por fim, seus sentidos apurados são tão impressionantes que ele conseguiu sentir o míssil se aproximando, antes mesmo que o Homem-Aranha tivesse sido avisado pelo seu sentido Aranha. As qualidades regenerativas únicas do seu fator de cura, que vai ser o nosso próximo tópico, estenderam a vida natural de Wolverine. Ele envelhece em um ritmo consideravelmente mais lento que o humano comum. Sabe-se que ele serviu durante a Segunda Guerra Mundial, e tem a mesma aparência da época. Embora ele seja um velhinho, ele tem a mesma vitalidade de um homem em seu apogeu físico. A habilidade mutante principal de Wolverine é o seu fator de cura acelerado, que permite ele regenerar tecidos corporais danificados com uma velocidade e eficiência muito melhores que um cara normal. O Kakaju é capaz de curar lesões que resultam em danos ou perdas extensas no tecido, como diversos ferimentos a balas, cortes, perfurações, desmembramentos e queimaduras graves, em questão de minutos. Entre seus feitos de regeneração, ele conseguiu se regenerar de vários disparos de adamantil na cara, como também foi empalado por quatro garras de adamantil, e afirma que iria demorar algumas horas para recuperar daqueles ferimentos. Outro fator interessante é que as tatuagens não ficam no seu corpo, durando apenas algumas horas. Ele também já aguentou ser rasgado ao meio pelo nosso Hulk, porém, tem algo que a sua regeneração não consegue superar, que vai ser dito no tópico de durabilidade. Porém, ele até mesmo conseguiu se regenerar de danos causados por uma bomba nuclear. O corpo do nosso querido Wolverine também é imune à maioria das drogas e toxinas existentes no mundo. Ele ainda pode ser afetado por algumas drogas, como tranquilizantes, por exemplo, mas somente se for exposto a doses massivas. Entretanto, nosso Kakajou Timit já foi exposto a um retrovírus, que mudava sua configuração de 12 em 12 segundos, o que fazia com que seu fator de cura fosse inútil. E mesmo com o antídoto criado pelo Senhor Fantástico, ele ainda precisou ficar de repouso por uma semana. Todo o esqueleto de Wolverine foi infundido com uma liga rara, criada artificialmente e conhecida como Adamantil. Como resultado, os ossos de Wolverine se tornaram altamente resistentes a todas as formas de dano físico. Entretanto, há evidências que sugerem que a versão de Adamantil do Universo Ultimate não é tão durável quanto a sua contraparte do Universo 616, principalmente nas articulações, como é o caso dele ter sido rasgado ao meio por Hulk. Como também ficar apenas a cabeça, porém com todo o seu corpo se adaptando para que ele respirasse pela pele. A agilidade natural, equilíbrio e coordenação corporal do nosso carcajú raivoso são aprimorados para níveis além dos limites físicos naturais, até mesmo do melhor atleta do mundo. Um dos seus feitos de reflexos mais consideráveis foi o fato dele conseguir interceptar Mercúrio, que como dito no vídeo do Hulk Ultimate, é capaz de correr a match 40 por todos os Estados Unidos. E também conseguiu cortar a mão de um inimigo, antes mesmo que ele ativasse o dispositivo de ativação de uma bomba. O fator de cura mutante de Wolverine permite que ele exerça seus músculos a extremos maiores do que o de humano comum, permitindo que ele levante mais peso do que qualquer atleta humano. Isso juntamente às 100 libras do Adamantil ligado ao seu esqueleto, que lhe concede um grau de força sobre o humano. Embora o limite exato não seja conhecido, ele é suficiente para levantar mais de 800 libras. Entre seus feitos de força, ele conseguiu levantar um homem com apenas um braço, e em seguida arremessar longe. Como também mostrou-se forte o bastante para chutar outro homem para o outro lado da sala, ele também se mostrou forte ao ponto de conseguir jogar a cabeça de um sentinela em outro, ao ponto do outro desequilibrar. Como também teve força o bastante para acertar um chute em coisa, e o golpe foi tão forte ao ponto de derrubar o membro do Quarteto Fantástico no chão. A durabilidade sobre-humana de Wolverine vem graças ao Adamantil invertido em seu corpo, além de claro, seu fator de cura, que ajuda com que ele tenha mais resistência em seus confrontos. Ele, por exemplo, já foi atropelado por dois carros em seguida, logo esmagado por um terceiro carro. Porém, seu limite de durabilidade se mostrou na saga Ultimatum, aonde Magneto controlou o Homem de Ferro e Ciclope para carbonizar a carne de Wolverine, ao ponto de seu fator de cura não conseguir salvar ele de imediato. E então, Wolverine reúne todas suas forças para perfurar Magneto, que logo em seguida, retira todo o Adamantil do corpo de Wolverine, queimando assim cada célula do seu corpo, impedindo de qualquer jeito que ele conseguisse regenerar, trazendo assim a morte até que prematura do nosso Carcaju. Porém, tudo nele foi bastante incrível. Incrível também seria se você cortasse esse botão de like. Deixa aí para me apoiar e fazer mais vídeos desse tipo. Lembrando que esse vídeo, vocês que escolheram na aba Comunidade. Então fique atento nela para escolher o próximo vídeo. Recado dado, eu sou o Illuminati. E até a próxima!